MULHERES GOSTAM DE FLORES MULHERES GOSTAM DE FLORES MULHERES GOSTAM DE CHAPO MULHERES GOSTAM DE ESPELHO MULHERES GOSTAM DE CORPO MULHERES GOSTAM DE HOMENS MULHERES GOSTAM DE GASTAR MULHERES GASTAM O TEMPO NÃO GOSTAM DE VER O TEMPO PASAR Olá! Um ótimo dia pra você! Estamos iniciando o Mais Mulher de Hoje com oferecimento de supermercados de pierre atacadista e varejista. Cestou, meus queridos! Então, hoje é dia de churrasco? Bora lá para os supermercados de pierre que lá tem ofertas todo dia! Lembrando que tem três opções em Tubarão o bairro Fábio Silva, que foi o pioneiro o bairro Oficinas na Rua Laguna e o bairro Vila Esperança Três opções de supermercados de pierre atacadista e varejista aqui no município de Tubarão E hoje é dia de falarmos sobre transtorno de personalidade de borderline com o médico-psiquiatra Dr. Braulio Tértio Zescobar Daqui a pouco a gente vai conversar com ele Mas antes, vamos à mensagem de hoje que diz assim Bora aí trocar a música? O que você faz quando alguém te trata mal? Eu me trato bem e vou embora Cecília era uma mulher intensa Do tipo que quando ficava triste se desidratava Quando ficava feliz cintilava Quando amava transbordava Quando sofria se despedaçava Por isso, tinha muito medo de se quebrar em pedacinhos tão miúdos que seriam difíceis de colar Assim, preferia sofrer a conta-gotas Remendando com cola instantânea os caquinhos diários a se estilhaçar de uma vez e para sempre Muitas vezes para evitar discussões a gente congela Para fugir de brigas a gente engole sapos Para não entrar em embates a gente releva Para não desgastar o relacionamento a gente se cala Para não perder a amizade a gente diz sim quando gostaria de dizer não Para não causar estresse a gente finge que não liga Para não contrariar o outro a gente se contraria Se você acredita que precisa se ferir para não ferir o outro se contrariar para não contrariar o outro se desvalorizar para manter o outro por perto Talvez você tenha sido tão machucada que entendeu tudo errado E acredita que não é possível alguém te amar se você se posicionar se dizer que prefere de outra maneira negar um favor Mas deixa eu te contar uma coisa As pessoas não ficam porque você aceita tudo porque releva tudo fala tudo o que elas querem ouvir As pessoas podem até se aproveitar dessa docilidade Mas geralmente ficam com quem se prioriza Valorizam quem se valorizam E amam quem se ama Se você aceita a indiferença e a grosseria Se você permite o desrespeito Se você tolera brincadeirinhas de mau gosto Se você não se afasta de quem invade seu espaço e o trata mal Se você autoriza o desprezo e não faz nada a respeito Sinto-lhe formar Mas você está comunicando ao mundo que não tem valor algum E o universo o tratará como tal Se só você vai atrás depois de um desentendimento Se só você pede desculpas Só você quebra o gelo Talvez seja a hora de domar a ansiedade e se afastar Deixar o tempo agir e peneirar o que deve continuar Se a pessoa não se importa em te perder é hora de desocupar a mente e o coração A gente não devia se acostumar com machucadinhos que parecem bobos inocentes e toleráveis Mas que rasgam a pele Esses ferimentos diários parecem imperceptíveis Mas são como cacos de vidro na autoestima Se os aturamos por muito tempo é como se para manter o equilíbrio não nos importássemos com nossa dignidade e desistíssemos de nós mesmos Cecília tinha tanto medo de se estilhaçar que acabava aturando feridinhas inocentes na autoestima E ela ia se tornando mais resiliente a cada dia E não percebia que fazia concessões diárias que não devia Cecília amava Léo e não queria perder Léo E para não perder tirava um pouquinho do amor que tinha por si mesmo e dava Léo Assim iam reservando cada vez menos porções de amor para si mesmo e oferecendo porções cada vez mais generosas a Léo Porém o que ela não sabia é que quem se doa além da conta comunica ao outro que não tem valor Como Léo valorizaria Cecília se nem ela mesmo se valorizava Aí depois de algum tempo você aprende que quando uma pessoa o trata mal você deve se tratar bem e ir embora E você aprende que não deve permanecer onde há indiferença grosseria falta de respeitos e falta de limites Descobre que deve partir sem olhar para trás e só reconsiderar se houver arrependimento genuíno e pedido sincero de perdão E você entende que é preferível chorar pelo fim de um relacionamento a chorar pela perda do amor próprio e da dignidade Não tenha medo de partir É preferível ser lembrada como a pessoa que foi embora e nunca mais voltou do que ser lembrada como a pessoa que mesmo sendo tratada como um capacho não teve forças e coragem de fazer as malas e ir embora Pensem nisso e pensem com muito carinho Porque tem muita gente muita mulher aí dizendo que se ama mas na verdade se ama no parceiro Aí depois reclama que está com autoestima baixa que acha que perdeu o amor próprio Bora acordar colega enquanto é tempo A vida é curta Bora viver Vamos viver enquanto temos saúde porque depois que a gente perde a gente perde é tudo Vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho ele que já chegou cedo já está aqui conosco Dr. Braulio Tessos Escobar médico psiquiátrico e hoje nós vamos falar sobre um transtorno de personalidade que olha está cada vez mais sendo diagnosticado em pessoas aí que a gente nem faz ideia e não importa se é homem se é mulher não importa a condição classe religião credo nada qualquer pessoa pode sim ter um transtorno de personalidade de borderline ou limítrofe a gente vai falar sobre isso e muito mais com o nosso convidado não saia daí não hoje é sexta-feira e daqui a pouquinho a gente volta hoje eu estou de Maria Náutica se mete eu estou que é uma deusa hoje deusa grega é a coleção na verdade não tem nada a ver com a deusa grega mas sim a coleção Kaftans da Maria Náutica eu volto daqui a pouquinho não saia daí não até já Olá estamos de volta com oferecimento de espaço perfil novo conceito de beleza que chegou a tubarão no Farol Shopping hoje o Mais Mulher recebe o médico psiquiatra doutor Braulio Tercio Descobar após aí uma longa temporada ausente aqui do programa mas hoje como tudo tem o seu tempo tudo é no tempo do universo hoje ele está aqui conosco para falarmos de um assunto que muita gente às vezes ouve falar mas não sabe do que se trata transtorno de personalidade de borderline o que seria isso né parece um palavrão mas é coisa séria hein agora vamos cumprimentá-lo doutor Braulio seja muito bem-vindo obrigado Sibélio obrigado pelo convite né que é uma maravilha estar aqui de novo fazia tempo né fazia tempo eu estava mais desinformado do que o cara que vive lá na meio da selva quando tu se conecta à internet aí começa a chegar as mensagens aqui na tv mais ou menos assim aí tu vai te atualizando mas é muito bom já entra num outro pique já entra numa outra história ótimo até porque é sexta-feira e quando é sextou a coisa é mais leve né mas embora a gente vá falar de um assunto que é sério o transtorno de personalidade de borderline é muito mais comum do que a gente imagina né assim ó existe uma percentagem se a gente pegar a população em geral nós estamos próximos dos 10% da população não não mas em torno de transtornos de personalidade de todos de todos os transtornos todos os transtornos é uma taxa mas mesmo assim é muito alta porque se a gente for juntar mais depressão mais ansiedade mais bipolaridade mais esquizofrenia mais dependência vocês tem ideia de quanto vai chegar na nossa população em torno de pessoas com problemas psiquiátricos detalhe né não tá esquizofrenia não 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 tá psicopatia tá não é então assim ó mas aí para as pessoas entenderem como é da onde saiu isso lá na Grécia eles chamavam de persona por exemplo lá no tempo da Grécia quando fazia teatro as pessoas não tinham a maquiagem que nós temos hoje né então não podia o artista se maquiar que nem um pessoal que nem a Sibeli que ela fica lindíssima aqui no programa tal né não dá por exemplo hoje troca a frente da câmera a gente tem que fazer um reboto claro mas fica muito legal claro mas fica bom e assim ó e todo programa se faz e lá na Grécia eles não tinham esses itens ou essas ferramentas então o que que eles faziam eles usavam uma coisa que se chamava persona que eram aquelas máscaras sim e conforme eles faziam um personagem eles trocavam a máscara e aí veio esse nome personalidade de persona então o que que significa a personalidade nossa é desde quando a gente nasce que a gente vem com uma carga genética mas o nosso meio como a gente aprende a viver com a nossa carga genética nesse meio que nós estamos forma a nossa personalidade e a nossa personalidade geralmente a gente vai dizer que ela se formou o que podemos dizer que tem um diagnóstico de personalidade na maior das vezes após os 18 anos de idade a gente sabe que no transtorno borderline também existe isso uma carga genética muito grande e um meio conforme essa coisa se desenvolve nós vamos desenvolver um transtorno de personalidade só que a gente passa por várias coisas tipo transtorno opositor transtorno já E aí E aí Então, Sibeli, a gente sabe que essas pessoas que auto-se lesionam é muito comum no diagnóstico do borderline. Mas eu quero chegar nesse diagnóstico antes, para as pessoas entenderem. Assim, vamos pegar uma coisa assim para ficar claro para vocês que estão nos assistindo. Então, como tem esse conceito genético e o meio, vocês imaginam assim, todo mundo aqui já viu quando uma cachorra dá os filhotinhos dela lá, os cachorrinhos. Tu vai lá e vê, se tem seis cachorrinhos, geralmente a gente escolhe um. É. Tu vai lá e tu quer um cachorrinho, tu escolhe um. Quer o mais engraçadinho. Tu escolhe o mais engraçadinho. Mas lá tem o que come mais, lá tem o que fica mais parado. Tem. Lá fica o mais... Todos os tipos, né? É. Tem para todos os gostos. Para todos os gostos. Mas aí que a gente tem que entender aonde vem a genética. Essa é a genética do cachorrinho. Conforme ele vai desenvolver essa genética, esse cachorro vai crescer de um jeito ou de outro. No meio que ele conviver e que ele vai se formando. Justo. E aí, nós sabemos que o transtorno de personalidade borderline, existem estatísticas, hoje já está uma discussão muito grande, que aparece 75% mais nas mulheres. E é muito interessante isso, porque nas mulheres, e claro que vai sobrar os outros 25%, vai ser aonde? Nos homens. Mas ninguém discute esse negócio dos homens, Sibeli. Por quê? Porque as pessoas não percebem. A maioria das pessoas não percebem. Então, na mulher, assim, é muito engraçado que a gente vai falar desses sintomas nas mulheres, mas o que eu quero dizer é assim, ó. Mas os sintomas, eles são comuns também em homens? É diferente. Os sintomas são diferentes, né? É diferente. É por isso que as pessoas não percebem. É isso. Então, eu quero colocar uma coisa pra ti, mas... O dos homens é imperceptível? Não. Mas assim, nas mulheres, na mulher, na mulher existe uma coisa que é central. O medo do abandono. A gente vai discutir com isso, naquilo que tu falou, Sibeli. Aquela coisa, assim, ó. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver por quê? Eu escutei muito a coisa do relacionamento tóxico. O relacionamento tóxico, existem outros transtornos de personalidade. Mas muitas vezes é o relacionamento que cai como uma luva no border. Porque ela tem medo da separação, medo do abandono. E ela fica num relacionamento doentio, não importa quanto. Mas ela não consegue sair daquilo. Então, fica um relacionamento entre tapas e beijos. E ela não consegue se afastar. Eu tive paciente já, tá? Que foi parar no consultório. E aí ela, assim, vai, tô mal, tô muito mal, terminei o relacionamento. Aí eu, assim, pô, mal, o que que ele tinha de tão bom? Tinha nada. Por que que tá mal? Se livrou, foi livramento, colega. Mas o problema dela não é isso. O problema dela era o abandono. Conseguir se desvincular do parceiro e lidar com o abandono. Dela. Que na cabeça dela seria um abandono. É um abandono. Ela se autoabandonou. Assim, ó, geralmente essas pessoas, o meio, conforme o meio lá atrás aconteceu essa história toda, geralmente elas têm umas histórias de bullying, têm a história de abandono, têm a história de problema de relacionamento, têm a história de violência, inclusive sexual, muitas vezes, que também vai causar nessas pessoas um sentimento de abandono e de desproteção. É, é verdade. Então, quando ela tá abandonada, geralmente, que ela colocou na cabeça dela, fora onde aconteceram os maiores traumas. O maior trauma, então, não é perder ele, é eu ficar abandonado que eu retorno lá naquela situação que me aconteceu tudo aquilo. Verdade. Então, eu começo a viver completamente desprotegido com o meu trauma todo acontecendo novamente. E aí é complicado. E aí começa a se repetir. Começa tudo complicado. Eu tenho um exemplo, assim, pode não ser certo, mas eu que criei esse exemplo, eu vejo a pessoa border, a mulher, que a gente vai falar da mulher, tem outros itens e tal, mas é a mesma coisa que a gente imaginar, assim, é um carro, ela funciona, ela é muito, é muito impulsiva, ela tem uns sentimentos para as pessoas que estão nos ouvindo, assim, ela, uma sensibilidade muito intensa, muito a flor da pele. Qualquer coisa é muito, bate muito forte. Então, imagine um carro, pega uma Ferrari que vai de zero a cem em cinco segundos, ligou, pum, fez assim, ela, blum, cem. Só que na Ferrari existe um freio. Eu consigo tirar o pé do acelerador, consigo frear e essa Ferrari parar. Nessas pessoas, não. Aquilo na cabeça não tem freio. E aí a consequência... As pessoas ficam sem o freio inibitório. E aquilo, a consequência daquilo é uma desgraça. Ah, e aí essas pessoas geralmente, geralmente vão se machucar. Esse é o comportamento da mulher. A mulher acaba muito se machucando. Ela, para parar uma sensação... E aí que vem, Sibeli, é incrível isso que tu falou da autolesão. A autolesão hoje, antes a gente tinha só essas coisas de machucar. Hoje, pode ser bater a cabeça na parede. Pode ser eu dar suco aqui, ou qualquer coisa, ou eu brigar. Mas, olha só, a gente está falando, lógico, do transtorno. Eu estou entrando naquele ponto teu. E olha só que interessante, porque hoje em dia, a gente até... É bom pegar esse gancho também e orientar os pais em relação aos seus filhos, do que seus filhos estão assistindo na internet, porque tem influenciadores digitais ensinando as crianças a se machucarem. Como assim, gente? E tem gente. E aí que vem uma coisa que vocês, para as pessoas entenderem. E se a pessoa já não está bem emocionalmente, aí ela só vai. É isso que nós temos visto e por isso que eu também sou completamente favorável à regulamentação da internet. Eu também. Não tenho dúvida nenhuma com isso, porque está sendo um problema seríssimo essa história. E aí o que acontece? Como essas pessoas vão pensar assim, como eu estou mal, e eu não sei, eu não aprendi a lidar com aquilo. Nós não fomos educados a lidar com a nossa ansiedade, com as nossas angústias. Inclusive o meu pai era psiquiatra, minha mãe e tal. O meu pai me deu algumas dicas. Então, espera aí. Vamos esperar aí as dicas do saudoso Dr. Braulio, pai do Dr. Braulio Tércio Escobar. A gente vai ter que ir para o intervalo, Braulio, mas daqui a pouco a gente volta e vocês aí que nos acompanham. Lembrando que o programa Mais Mulher volta em instantes e tem o oferecimento do Centro de Educação Infantil Portinha do Futuro. Tá bom? Três Portinhas do Futuro em Tubarão para você. Bairro Andrino, Santa Luzia e São Martim. A gente volta rapidinho. Se você tem perguntas, vai lá no Facebook, faça, interaja conosco e aí o Dr. Braulio responderá todas as nossas dúvidas. Até já. Mulheres gostam de espelho, mulheres gostam de corpo no corpo. Olá, voltamos. A gente demorou um pouquinho, nós nos estendemos um pouquinho a mais no comercial porque eu estava aqui com o estúdio cheio, repleto de alunos da escola do ensino médio. Eu não lembro se é professora Palmira, né? De Pescaria Brava. Gente, quero agradecer aqui a essa turma que acabou de sair do estúdio. Beijo para vocês, obrigada pelo carinho, pela visita. E agora, dando continuidade ao nosso papo de transtorno de personalidade de borderline. E hoje quem está conosco é o psiquiatra, o médico Dr. Braulio Escobar. E tu estavas falando antes do intervalo do saudoso pai, né? É. E aí, ele, muitas vezes ele me passou, ele dava dicas assim, quando eu ficava mal, ele assim, tu sabe o que é que tu está sentindo? Isso é ciúme, quando a gente projeta certas coisas que o outro tem, que a gente não tem. Isso é ansiedade, tu começa a sentir certas coisas. Meu pai te orientava nisso. Muito. E as pessoas não entendem também que a ansiedade, por exemplo, é eu agora não está me acontecendo nada. Agora, se eu pensar assim, aquela turma que veio aqui não vai sair daqui, vai ficar me perguntando, eu não vou saber responder. aquilo vai criar uma ansiedade e eu vou começar a ter um sentimento. Entendi. E a ansiedade sempre está na frente ou alguma coisa lá para trás. Geralmente não é aqui no momento. São coisas que eu começo a criar. A mesma coisa, esses transtornos de personalidade, eles começam a misturar muitas coisas. E quando a gente fala do transtorno de personalidade borderline, a gente tem que entender que o border é inglês, é uma linha limítrofe entre o normal e o psicótico, aquele que troca as bolas para falando para as pessoas. E é verdade. E é uma verdade. E é interessante, por isso que eu queria chegar num ponto, Sibeli, desculpa, num ponto que no homem, muitas vezes, quem é o homem border? É aquele que diz assim, Tu só vai ser minha. Se não for só minha, eu te mato. Tu não vai ser de mais ninguém, né? Mais ninguém. Eu não aceito isso. Exato. Eu explodo com qualquer coisa e eu vou para o pau. Eu não aceito tal comportamento aqui. Esse é o homem border. E aí se confunde muito com o psicopata, com o antissocial, com o narcisista. Então nós temos que cuidar com isso. Sim. E aí, Sibeli, onde é que vão se juntar? Essa pessoa que é border, geralmente ela vai grudar muito. O outro quer mais ou menos que ela grude para ter uma segurança também. Então são relacionamentos que é muito complicado, por quê? Porque a mulher border, por mais que o cara esteja presente, por mais que o cara mostre, ela sempre tem um sentimento de abandono real ou imaginário. E aquilo causa uma sensação o tempo inteiro ruim. O tempo inteiro ela tem noção que o outro vai abandonar. em situações de estresse econômica, familiar, não importa, política. Isso se junta nesse problema border e aí as coisas complicam mais ainda. Muitas vezes esses pacientes borders, eles começam a ficar paranoides. Tu quer me fazer alguma coisa? O outro quer me fazer mal? Então, assim, são pessoas que têm um risco muito grande. A gente vai voltar na automutilação, mas muito grande é o suicídio também. Justamente por quê? Porque tudo isso é muito difícil de a pessoa lidar. A pessoa não consegue lidar. Não consegue lidar. Com tantos sentimentos. Vamos falar, podemos falar no tratamento, o tratamento funciona. Eu quero saber o seguinte, transtorno de borderline. Tem cura? Eu não falo em cura, eu falo em tratamento. Não, tratamento a gente sabe que não tem um tratamento. Mas não existe a cura? O paciente vai ter que se tratar o resto da vida? O que eu vou dizer para ti assim? A depressão é uma alteração de neurotransmissores ou de local, blá, blá, blá. A esquizofrenia também. Eu sou diabético, eu vou tratar a vida inteira. Eu tenho um problema, não tenho problema de pressão alta, mas o meu cardiologista mesmo é. Eu tenho, sou hipertenso, tenho que tratar a vida inteira. A vida inteira. Se eu tenho problema de peso, que eu venho me cuidando, é a vida inteira. Tá, lógico. O problema, desde 2002, o maior estudo que tem em Michigan, nos Estados Unidos, agora me fugiu o nome do hospital, McLean, Mafrim. Eles, desde 2002, eles pegaram mais ou menos em torno de 300 pacientes. E eles perceberam, claro, que esses pacientes eram pacientes graves que davam entrada no hospital ou por tentativa de suicídio, intoxicações, lesões graves. E eles vieram acompanhando. Isso é um hospital psiquiátrico? É um hospital que também atende psiquiatria lá. E eles vão fazendo um acompanhamento. E eles fizeram tudo. Eles fizeram um screening. Vou falar assim, eles fizeram entrevistas. Três tipos de entrevistas. Eles fizeram entrevistas para border, entrevista para outras, transtorno de personalidades, para screening de droga. Tudo eles fazem. E eles vêm acompanhando esses pacientes. E o último relatório, se eu não estou enganado, saiu em 2018. Por causa da pandemia, mas o último. De dois em dois anos, esses pacientes... Claro que tiveram muitos pacientes que morreram nesse tempo, desses 300. Muitos se suicidaram. E eles vêm acompanhando. E claro que esses pacientes também vinham fazendo terapia e medicação. A maioria vinha fazendo isso. E o que eles perceberam? Que numa média de 16 anos, muitos daqueles sinais e sintomas... Claro que tem os motivos, tem as explicações. Por quê? Muitos diminuíram. E muito, muito, muito. A melhora nos sinais e sintomas foram muitos. Só que continuava problemas de sociabilidade, de relacionamentos. Então, tinham outros problemas que continuavam. Está entendendo, Sibeli? Mas tudo com tratamento. Mas essas pessoas tiveram grandes melhoras. Eu vejo desse jeito quando eles apresentam esses trabalhos. E qual é o tipo de tratamento específico para o transtorno de borderline? Assim, como eu falei para vocês, assim, quem estava nos assistindo... Que nem a gente pegar... De novo, nós não somos cachorro, mas se a gente pegar aquelas crias dos cachorros, que cada um é de um jeitinho, a gente pode adestrar o cachorro. Ainda bem que a gente é diferente, né? Claro! Somos todos diferentes. Claro, claro, mas assim... Já pensou todo mundo igual, que não tem graça? Eu estou fazendo uma comparação, mas para as pessoas entenderem. Para poder ficar mais fácil, né? Mais fácil, é. E assim, ó... Existe um tipo de terapia que se chama terapia dialética, dentro da cognitiva comportamental. E como é que funciona essa terapia? Existem alguns passos, tá? A gente fala mindfulness, que é um tipo de meditação. Nessa meditação do border, ela é uma coisa mais, vamos dizer assim, ó... Se a mulher está aqui arrumando, a gente ensina ela a meditar e perceber, a focar na meditação, ao mesmo tempo que ela está fazendo outras coisas, para ela perceber as sensações dela no ambiente, se ela está costurando, se ela está cozinhando, o que está causando e como as coisas estão sendo interpretadas por ela, porque ela tem uma alteração da cognição. Ela percebe diferente. É isso que nós temos que entender. Por causa dessa coisa, de eu vou ser abandonada, eu estou sozinho, eu não tenho ninguém, eu estou aqui na minha casa, não tem ninguém aqui, ela já começa a criar. Ela já começa a imaginar assim, meu marido está onde? Eu vou ligar para ele. Se ela ligar, ela ouvir um barulho atrás, ela... Opa, tem alguma coisa. E aí, tuft, aquele gatilho disparou. Paranóide pura. Disparou aquele gatilho. Então, esse trabalho. E aí, nós vamos fazer também uma coisa que é muito importante nessa TBT. Regulação emocional. Regulação emocional. Vamos falar disso daqui a pouquinho, porque a gente precisa chamar um break. Afinal de contas, né? Nem só de pão vive o homem. Se a gente precisa trabalhar, bora lá, vamos chamar o intervalinho e da sequência a gente volta. É rapidinho. Até já. Olá, estamos de volta. Eu sou mais mulher com Sibela e Cristina. E eu estou aqui acompanhando o pessoal aqui, os comentários no Facebook, porque o programa é transmitido simultaneamente no Facebook. Fica salvo, tá, gente? Bom dia a todos, Adriana Corrêa Pacheco, a morguisa Cláudia Omar. Tá dando bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu ver aqui. Marco Torrezan. Esse programa deveria ser umas 20 horas. De manhã não rola. Ô, meu querido. Ele tá dizendo também que o programa é muito bom para ser esse horário. Gostei da tua sugestão, vai que, né? Esse ano ainda rola, nos próximos meses aí, quem sabe o programa Mais Mulher não muda o horário para a noite, né? Nada mal. Diretor, o que é que o senhor acha da ideia? Vamos conversar de perto, olho no olho. Afinal, 15 anos de programa Mais Mulher merece, né? Um horário nobre à noite. Eu concordo. Concordas, professor Braulio? Plenamente, eu concordo. É, tá certíssimo. Eu também concordo. Lembrando que o programa Fica Salvo no Face e ele tem reapresentação às 18h30. Eu tenho feedback, geralmente, das pessoas e muitas pessoas que assistem às 18h30. Claro. As pessoas sempre que me encontram, desde que começou o programa, sempre dizem, poxa, o teu programa tem que ser à noite. O teu programa tem que ser à noite. Porque tem muita gente que trabalha esse horário também. Tem muita gente que não pode parar. E aí, quem sabe, né? Vamos ver, vamos ver. Porque hoje, hoje, sextou, né, colega? Então, eu não quero focar nisso, porque é aquilo que eu estou falando para o Dr. Braulio. Este ano, eu liguei o botãozinho do Fúckle, né? E eu vou dizer uma coisa, gente. Como tem funcionado? Olha, é por isso que eu estou cuidando, focando em mim, cuidando da minha saúde, porque da minha vida já tem bastante gente que cuida. Então, podem continuar cuidando da minha vida, que eu continuo cuidando da minha saúde. Estou certa? Dez. É isso aí, né? E, graças a Deus, estou conquistando isso a cada dia, tá? Pela mudança radical que eu fiz do dia para a noite, na minha alimentação, e a questão das medicações também. Olha, eu reduzi já em 50% de comprimidos que eu tomava. Os comprimidos que foram substituídos por suplementos. Também, também, claro. Vitamínicos e tal, eu estava muito baleada. Tudo na vida, Sibeli, tudo tem uma hora, tudo tem um momento. E aí, esse momento, uma desses... Eu adoro, eu estou no meu momento. E aí, o que que... Justamente, vem calhar, ou vem de encontro a isso que a gente estava falando. Exatamente. Esse pessoal que tem esses diagnósticos de transtorno de personalidade bórbida, quando eles chegam para nós, eles chegam em uma situação crítica. Ô. Quando eles começam a fazer terapia, quando eles começam a entender o problema, quando eles têm ferramentas para lidar com aquilo que eles sentem, que eles conseguem entender a fisiologia ou a fisiopatologia daquilo que está acontecendo, eles conseguem trabalhar com aquilo. É a mesma coisa assim, gente. Se eu for comer uma feijoada, eu me entupiei, vai ter consequência. Se eu fizer exercício demais e não souber o meu limite, vai ter consequência. Tudo eu tenho que entender. A minha cabeça também é um treino. E quando a gente fala de regulação, nós temos técnicas para isso. Como é que a gente vai mostrar para uma pessoa que ela... Como ela tem essas alterações, essas pessoas geralmente têm uma alteração também da autoimagem. Elas se veem de uma forma errada. Por quê? Porque elas cresceram com aquela coisa que eu vou ser abandonada. Então eu tenho que fazer coisas muito mais do que o normal e elas criam coisas na cabeça que elas têm que fazer coisa, 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 coisa para não serem abandonadas o tempo inteiro. É uma loucura, né? É uma loucura. É uma loucura. E ao mesmo tempo, Sibeli, essa coisa do que o outro vai me abandonar, isso me dá raiva. Claro. Porque o outro nunca gosta de mim o suficiente. Exatamente. E o outro não está nem aí com essa coisa. O outro também não entende isso. Então chega uma hora que o border vai estourar com o outro. O border nem se entende. Imagina como que o outro vai entendê-lo. Vai entendê-lo. Então é aquilo que tu falou, é um relacionamento entre tapas e beijos, porque ela quer agradar. Exatamente. Então no consultório, muitas vezes, assim, é incrível. A gente já sabe, quando faz um diagnóstico de border, que daqui a pouco ela vai sumir. Ao mesmo tempo, daqui a pouco ela vai querer te agradar. É. Então é um relacionamento que até a gente pegar o fio da meada, muitos correm. Muitos correm por quê? Porque cria uma situação de que ela começa, ou ele, começa a desconfiar de mim, que eu também daqui a pouco estou querendo prejudicar, que eu vou abandonar, que eu não sei o quê, mas daqui a pouco ela pode vir me tratar muito bem. Está entendendo como é que é complicado? Mas eu tenho que entender isso e tenho que ter técnicas para lidar com isso e fazer um bom diagnóstico. E o problema... O problema é que as pessoas procuram ajuda, procuram só o auxílio psiquiátrico, né? Já quando a coisa já está bem agravada. Bem agravada. Porque se fosse já procurado desde o início... Ah, sim. Quando trata desde o início os sintomas... É bem melhor. Já não fica bem melhor? É bem melhor, claro. Porque a pessoa se transforma, né? Sim, não tem dúvida. Isso é lógico. Com acompanhamento médico, no caso uso de medicamentos e psicoterapia também, né? Sim, claro. Não tem dúvida nenhuma. E assim, Sibeli, é isso que eu queria dizer para as pessoas, que a gente... Deixa eu ver o horário aqui, mas vamos lá. Para a gente entender por que esses adolescentes, vamos imaginar o seguinte, eles têm tudo isso na cabeça, de um jeito ou de outro. Eles podem ter comorbidade, é muito comum esses pacientes terem depressão, terem ansiedade, terem tudo isso. E eles não sabem lidar com isso, né? Nessa coisa que a gente está falando regular, emocionalmente, explicar como funciona, o que tem que fazer, tem técnicas, tem tudo isso. Eles vão entender como podem lidar com essas coisas. Mas enquanto eles não entendem, isso causa uma dor muito grande. Essas pessoas sofrem muito. Porque eles não entendem o que está se passando com eles, né, Braulio? Justo. E aí, qual é a forma, uma das formas e uma das explicações, para vocês terem ideia como é difícil para eles lidarem com isso, eles têm uma dor que é enorme. Para sair dessa dor, eles vão lá e começam a se cortar. Se machucam. Para colocar outra dor, porque nesse momento que eles estão cortando, existe uma comunicação daqui, desses locais, lá com o nosso cérebro. E o que vai acontecer? Quando eu me machuco, o meu organismo libera substâncias para diminuir a minha dor. E uma dessas substâncias são opióides, ele libera anti-inflamatórios, que é o cortisol. Exatamente. E nesse momento, eu tenho uma, entre aspas, uma sensação de bem-estar. Então, eles provocam a dor. A dor que eles estavam sentindo era tão grande que eles provocam uma outra para ter uma sensação boa. Ou para diminuir aquela... Houve um tempo atrás que a NASA fez um treinamento. E uma orientação, inclusive, desse treinamento é que assim, para poder desviar o foco mental, que na hora você está focado numa coisa para você... Principalmente quando, se você está com pensamentos perturbados, quando você está com pensamentos suicidas, ou pensamentos de querer se auto-flagelar, se machucar. Então, é usar duas borrachinhas, aquelas borrachinhas que enrolam o dinheiro, aqueles dois elásticos. Coloca dois. Por que dois? Porque um só não vai doer o suficiente. Dois. Coloca no pulso e puxa, porque a gente tem as veinhas aqui, os vasinhos sanguíneos, e essa pele é superfina. E a NASA orientou, olha só o treinamento que fez com os funcionários para desviar o pensamento, é puxar os dois elásticos e no puxar, na hora do pensamento atrapalhado, doeu aqui, desviou o pensamento aqui. Porque doeu aqui. Então, ao invés, gente, por favor, de se machucar, então coloca um elástico no pulso até procurar um psiquiatra. Porque você precisa. Se você está com esses sintomas... Braulio, vamos aos sintomas. Quais são os sintomas para que as pessoas possam identificar? Só para as pessoas entenderem as técnicas, as técnicas, entendi, mas as técnicas são muitas do que tu falou. Tem, tem, isso é uma delas, né? É uma delas, mas as técnicas que existem nesse TBT, muita coisa quando tu muda, porque eles são muito... Sabe esse carro que sai de zero a cem, que é muito rápido? Qualquer coisa que dê estímulo no border, ele vai mudar. Então, assim, se essas pessoas pegarem pedra de gelo e colocarem na mão, se essas pessoas tomarem um banho frio ou um banho quente, só que muitos não mudam tão rápido ou retornam. Então, nós temos que entender como nós vamos trabalhar, como lidar com esses pensamentos automáticos e da onde eles vêm para a gente fazer essa regulação. Então, assim, nós estamos terminando, mas o que eu quero dizer, assim, é que eles geralmente têm essas impulsividades, esses comportamentos autodestrutivos, recorrente, têm esse pensamento de suicídio que muitas vezes eles não falam, têm essa coisa da automutilação, têm esses problemas do relacionamento interpessoais entre as pessoas, têm a coisa que a gente vê muito relacionamentos tóxicos hoje em dia, que estão na moda, e não são relacionamentos tóxicos, gente, são pessoas com problemas. Podem não ser dentro do transtorno border, mas existem outros. Ninguém, ninguém vai se comportar de uma forma completamente fora, se não tiver o problema. os homens também comecem a estar atentos para isso, que vocês vão perceber. E essas pessoas, a gente tem que entender uma coisa, aí me perguntam assim, mas vem cá, vale a pena se relacionar com uma pessoa assim? Vai ser um sofrimento o resto da vida se não tiver tratamento. Ai, é terrível isso, né? Ah, então assim, vão sofrer, não tem dúvida. Por quê? Porque não dependem das pessoas. É uma doença que tem que tratar. E como que a pessoa consegue identificar que ela está com a síndrome de borderline? A pessoa não vai se auto-diagnosticar, ela pode até pensar que ela se identifica com alguns sintomas. Quais os sintomas hoje? Mas tu vai escutar muito, tu vai escutar muito, Sibeli, por isso que é interessante quando tu esclarece, porque as pessoas, não, essa é a minha essência, eu sou assim. Ai, eu sou assim. A síndrome, Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim. É isso. Não, pela misericórdia, né? É isso. Só por Deus um caminhão de anjo. Gente, que bom que nós somos seres evolutivos, para isso o ser humano está sempre em evolução. Se o mundo evolui, a gente não pode ficar para trás. Gratidão, doutor Braulio, adorei a tua participação hoje. Maravilha. Muitíssimo obrigado, sempre um prazer recebê-lo aqui. E a gente vai se despedindo, cestou, colega. Quem perdeu, o programa ficará salvo no Facebook. E hoje, às 18h30, teremos reapresentação, tá bom? Mais Mulheres se despede por aqui, desejo a vocês um ótimo dia, um maravilhoso final de semana. E até segunda-feira, se Deus quiser, e Ele quer, eu estarei aqui de novo. Beijos, até lá. Tchau. 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 Tchau.